Olá, você sabe o que significa a palavra Martí? A palavra Martí, ela é advinda da língua grega e traz mantendo o significado de testemunha. Na verdade, a palavra, ela é atribuída àquele que é capaz de dar a sua própria vida em defesa da sua fé ou da sua crença. Na história do cristianismo, bem como na história do judaísmo, há evidências de muitos martíres. No cristianismo, muitos cristãos foram martirizados, jogando aos leões no Coliseu de Roma. Assim, testemunhar a Cristo não seria propriamente falar e pregar o Evangelho, mas vivê-lo em tal intensidade que sofreria as consequências de um padrão existencial. Então, a palavra Martí hoje, ou martirizado, é você sofrer em prol do Evangelho de Cristo. Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor, não deixe de curtir, comentar e compartilhar o vídeo.